E aí galera, de boa, tudo bem com vocês aí? Esse aqui vai ser um vídeo curto, mas é um vídeo importante Peraí, travou o celular? Olha uma bola, galera Eu vou continuar chutando essa bola aqui Então, esse aqui é um vídeo curto, mas só que ele é um complemento para outro vídeo que eu tô querendo fazer E eu queria que vocês participassem comentando assim Queria que vocês comentassem muito alto, vou morrer aqui Antes de ver aí, Matrix Continuando, queria que vocês comentassem uma coisa aqui que vai servir para o outro vídeo que eu tô querendo fazer Queria fazer faz tempo, sei E a pergunta é, o que te motiva a jogar o Graal West? O que te motiva a jogar o Graal? Amigos? Base? Dinheiro? Então, fala aí de que o porquê que vocês gostam de jogar Graal Nunca acaba esse mar Olha, ele fica em pé na água para chutar É a lógica dos games Comente aí, daí eu vou selecionar alguns para aparecer em um vídeo Quem sabe eu chamo vocês no jogo também E é isso Comente aí, comente aí E vê para os outros amigos que jogam o Graal West Para eles comentarem assim Por que que eles ainda jogam o Graal West Seja por qualquer motivo Comente aí E é isso, até mais E é isso, até mais